Bora fazer esse pãozinho para o café da manhã de frigideira, super rápido de fazer. Vou colocar aí, gente, ó, meio copo de tapioca pronta e meio copo de farinha de arroz. Um ovo. Vou colocar também uma caixinha de creme de leite. Se quiser colocar leite também. Vou colocar aí meia colherzinha de sopa de fermento em pó. 50 gramas de queijo parmesão ralado. Agora eu vou misturar tudo muito bem. Mistura, mistura. Mistura bem. Aí vai ficar assim a massa, ó. Agora eu vou colocar aí na minha panelinha untada. Pode ser a panelinha, pode ser uma frigideirinha também. Vou tampar aí. Quando tiver assim, gente, sem estar grudando o dedo, é o ponto de virar. Agora eu vou virar aí, ó, como é que ficou. Tampei novamente. Aí já está pronto, ó. Agora eu vou cortar pra vocês verem como é que ficou. Eu espero que tenha gostado. Um beijo, um abraço. Pra todo mundo com Deus. Olha aí como é que ficou. Beijo. Tchau.